Brasil, gente, estamos aqui na avenida, mostrando pra você, nosso amigo e telespectador, o povo todo brincando, a galera toda feliz. Como é que tá o negócio aí, comadre? Tá ruim a coisa, comadre? Tá, tá bravo. Hã? Tá bravo. Por que que hoje? Você não conseguiu tirar o Pará aqui aqui hoje? Não, porque tá longe, né? Tem que trabalhar muito longe também. Esses homens, tudo ali não deixa trabalhar. Hã? Não deixa trabalhar, cara. Não deixa? Estão prendendo o que estão fazendo? Se insistir, se prende a mercadoria, né, cara? É. Tá ruim a smic, impressionante. Não tá deixando você trabalhar? Ah, não quero deixar ninguém trabalhar. Correram todo mundo lá duas vezes. E o Alvará, como é que tinha que tirar uma licença? Tem o Alvará. Tem o Alvará? Tem, disse que nem o Alvará. E a situação é semelhante, o pessoal aqui não consegue trabalhar, porque não tem Alvará, a prefeitura não deixa. Já tem bola! Isso é Brasil Urgente! Isso é Carnaval! Brasil Urgente, o seu programa da Pandeirante, hoje é festa, hoje é cultura. Como é o nome, meu amor? Luana. E essa ala, como é nessa ala aqui? É, a ala das mulatas nota 10. Não, mas eu tenho mulher bonita, só linda, só deusa. Essa ala das morenas linda? Muito linda, das mais lindas. Super, show, nota 10. As mulheres mais lindas do Brasil estão nessa ala. Mas como é que é desfilar? Quantos quilos pesa? Ah, é muito bom desfilar de Bahia, né? Pra quem gosta é muito bom. Pesa muito? Pesa. Pesa e soa, mas é bom, vale a pena. Brasil Urgente, hoje é Carnaval, tem uma grande dispersão, destaque aqui da vida do EAPI. Como é que veio? Como é que foi a emoção? Foi uma grande emoção, né? Desfilar pela primeira vez com o meu filhote. Já desfilava pela escola, mas pela primeira vez com ele, estreando na avenida. Quantas vezes você tá? Cinco. Cinco mesmo. É o menino, o Rafael. O Rafael já veio? Milhão já, então? Já veio, já veio. É o primeiro Carnaval da vida do Rafael. É o primeiro, é o primeiro. Mas vem cá, mas Carnaval é alegria, é sacrifício. É muita alegria, um pouco de sacrifício também sempre vale a pena. Pela nossa Vila do EAPI, tudo vale a pena. Vila por amor. Eu nunca vi tanta mulher linda na Vila. Ai, obrigada. O Grande do Sul realmente tem uma bênção de muita mulher bonita. Brasil Urgente, é Carnaval, o Paulão tá no clima. Tô bonito esse aqui, ó. O outro morre de rir. Brasil Urgente.